Primeiro achei o Hulk fera Ao ver uma espalhada louca Depois que eu vi como ele zola A chance de acertar é pouca Só agora que eu fui perceber Porra, dá pra quê? Panca, dá pra quê? Prefiro com jeitinho que eu sei onde eu vou meter Porra, dá pra quê? Panca, dá pra quê? Prefiro cavadinha que eu sei onde eu vou meter Porra, dá pra quê? Panca, dá pra quê? Prefiro colocar... Achado foi você Ai, eu te amo Ai, eu te amo Ai, eu te amo Eu só me to achado foi você Eu só me to achado foi você Eu só me to achado foi você Carazzo é minha vida Sem você não viverei Eu quero, eu quero, eu quero Uou, 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 uou Ei, 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 ei Carazzo é minha vida Sem você não viverei É o Futiparote, é o original Eu só me to achado foi você 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 Obrigado.